Será que você também é daqueles afoitos, que não sabem esperar nem pela sua vez? Será que é daqueles que se consomem pela ansiedade? Daqueles que querem adiantar a contagem das horas? A passagem do tempo? Está certo. É preciso correr para alcançar. É preciso lutar para conseguir. Só é preciso saber o tempo certo para cada coisa. Não se alcança o topo da escada sem subir os degraus. Lembra-se? Mas o que é pior é que a ansiedade consome o peito. Na verdade, a vida é feita de espera. Sim, tudo na vida é espera. Tudo tem seu tempo. Mas tem gente que acha que a espera tira o valor daquilo que é esperado. Mas é o contrário. É sublime esperar quando sabemos que o motivo da espera tem validade. A espera aumenta o valor do que é esperado. O tempo que esperamos por algo é parte do investimento que fazemos para usufruí-lo. Sem essa de ansiedade. Sem essa de querer adiantar o processo das coisas. Estabeleça seus alvos, sim. Corra atrás, sim. Persiga seus objetivos. Não desanime. Não desvie a atenção da linha de chegada. Pare apenas quando vencer. Tudo isso está certo. Apenas concentre suas energias no lugar certo. Se concentrar as energias da ansiedade, ficará sem as energias. Porque a ansiedade consome o peito. Ela suga as energias. Ela destrói. O objetivo do nosso trabalho é ajudar você a ver que pode. Ajudar você a sentir que é capaz. Porque você é capaz. Você é dotado da condição de um vencedor. Você é dotado da força que precisa para chegar ao fim da corrida. E você vai chegar. Vai chegar. Porque está correndo muito bem. Porque você merece, sim. Porque você batalha por isso. Apenas precisa alcançar a linha de chegada para receber o prêmio. Não adianta se consumir pela ansiedade. O prêmio não vem até você. É você que vai até o prêmio. Mas calma. Vá correndo. Esperando pela vitória. Você é capaz de realizar seus sonhos. Quando estiver cansado de lutar, lembre-se das batalhas que você já venceu. Lembre-se que nenhuma dor é para sempre.